Ponta de areia, ponto final Da Bahia Minas, estrada natural Que ligava Minas ao Porto, ao mar Caminho de ferro, mandarão arrancar Velho maquinista, com seu boné Lembro o povo alegre, que vinha cortejar Maria Fumaça, não canta mais Para moças flores, janelas e quintais Na praça vazia, um grito, um ai Casas esquecidas, viúvas nos portais Ponta de areia Ponta de areia, ponto final Da Bahia Minas, estrada natural Que ligava Minas ao Porto, ao mar Caminho de ferro, mandarão arrancar Velho maquinista, com seu boné Lembro o povo alegre, que vinha cortejar Maria Fumaça, não canta mais Para moças flores, janelas e quintais Na praça vazia, um grito, um ai Casas esquecidas, viúvas nos portais